Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tati Leite do Valerum Livro e hoje a gente vai conversar, a gente vai aprender, a gente vai entender sobre o naturalismo. E o naturalismo é uma tendência, é um radical do realismo. Não à toa acontece na mesma época, então o contexto histórico é o mesmo. Eu já expliquei na aula de realismo o contexto histórico mais detalhadamente. Você pode assistir essa aula clicando no card ou aqui no link da descrição. Mas eu vou explicar aqui bem rapidinho pra gente relembrar, certo? O que a gente tem nessa época de contexto histórico? Final do segundo reinado, o Dom Pedro II tá dando ó, bye bye, tá dando tchau pra galera, certo? A gente tem a segunda revolução industrial, então o capitalismo tá todo mundo querendo saber, tá todo mundo por dentro ali do que tá acontecendo. A gente também tem a escravidão indo embora, né? O que que tá acontecendo? Leiaura ali ó, aplicou, não tem mais escravidão. E tudo isso, né, pra explicar que o naturalismo também é um movimento antirromântico, também é um movimento que é contra a subjetividade e que vai trazer na literatura o que tá acontecendo historicamente. Vai explicar a sociedade, vai ser realista e vai ser também tão detalhista, né, tão descritiva quanto o realismo é. Só que vai ter algumas diferenças, algumas diferenças bem importantes aí, né, que separam uma da outra, que são o seguinte, né, no realismo os personagens, eles são ambientados, eles não são apresentados com teorias e com coisas mais psicológicas, né, a gente tem uma análise psicológica por trás dos personagens do realismo. No naturalismo, não. No naturalismo é uma questão mais externa, né, porque todos os personagens, todo mundo que aparece no naturalismo é um produto do meio em que vivem. Certamente que sim. No naturalismo, ele segue algumas teorias e algumas teses, né, que a gente já viu falar, e principalmente três são principais ali, que é o positivismo do conte que colocou ali o Ordem e o Progresso na nossa bandeira e que acredita que qualquer conhecimento só é válido se for empírico, se for cientificamente comprovado ali aquela coisa, sabe? Mitologia, espiritismo, não existe, não pode. O que importa, o que é válido, é se for empírico, se existir ali, se observar e entender que aquilo é real, certo? Esse é o positivismo que eles seguem muito na literatura. Além disso, o determinismo, que é o mais importante de todos, é a teoria que eles mais seguem, que acredita que o homem é produto de três coisas, né, do meio em que vive, da raça e da classe social. Além disso, eles também seguem muito o darwinismo, que acredita que o mais apto é o único que pode sobreviver. E uma das obras que mais mostra isso, e que inclusive é, né, a obra do naturalismo, é o Curtiço, da Luísa de Azevedo, que é o principal escritor do naturalismo. E os personagens, né, enquanto no realismo as pessoas, os escritores, queriam mostrar mais a classe social mais nobre, né, no naturalismo as classes sociais costumam ser mais o povão, o proletariado, porque nessa época a gente tá muito nítido ali essa diferença, né, o proletariado e a classe nobre, a burguesia, tá muito nítido isso. E no Curtiço, gente, isso é mais nítido ainda. É povão, é povão. E os personagens, eles não são nem tão complexos, porque eles são personagens tipo, o que que isso quer dizer? Eles representam algo, inclusive, eles são tese de algo. Inclusive, o Curtiço e outras obras do naturalismo são identificadas como romance-tese, porque tudo tem que comprovar alguma coisa, sabe? Nada é o que parece ser, tudo tem ali um intuito de mostrar e exemplificar algo, né? A gente tem o preguiçoso, a gente tem a promíscua, a gente tem esses estilos, esses personagens que são personagens tipo. E além da Luísa de Azevedo, a gente também tem o Raul Pompeia, que ele tem um pezinho, um dedinho lindinho assim, ó, tocando no naturalismo. Ele é mais impressionista, que é o quê? Ele traz as impressões dele, as memórias dele pra literatura. Ele publicou O Alienista, né, e ele traz ali na mesma época da publicação do Curtiço, este livro que traz as impressões, que traz memórias, só que é um pouco mais subjetivo do que o naturalismo. Só que tem questões, tem dados iguais ao naturalismo. Um personagem tipo também, um realismo sim, sabe? O que tá acontecendo ali, as memórias ali que tão acontecendo na história. E o mais interessante de tudo é que nessas duas obras, tanto no Curtiço quanto no Alienista, a gente tem os primeiros personagens, né, que retratam a homossexualidade. Olha que legal! No Curtiço, no caso feminino, e no Alienista, no caso masculino. No Alienista, um caso um pouco pesado, mas enfim, é a primeira vez que a gente vê personagens, né, que têm relações homossexuais na literatura brasileira. E acabou o naturalismo, acabou essa vertente, essa vertical, essa radical do realismo. E além dela, a gente vai ter o parnasianismo, que é a parte da poesia, que vai ficar pra outra aula, e também o simbolismo, que também vai ficar pra outra aula. E se você quer entender mais, quer saber mais sobre as escolas literárias, sobre livro, sobre literatura em geral, vai ler um livro. E não se esqueça de comentar aí embaixo o que vocês estão achando, tá? E resolver comigo aqui um exercício clicando no card ou aqui no link da descrição. Até a próxima aula. Tchau! Tchau!